Fala com quem? Fala com o professor, bebê Chegou o professor Chegou a hora de ativar uma aglomeração, vida! Tá gravado! Ai, 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 ai Ai que saudade de aglomeração Ai que saudade de aglomeração De secar uma garrafa de uísque Na frente do paredão Ai que saudade de aglomeração Ai que saudade de aglomeração E vê várias novinha ralando Ralando uma tcheca no chão Ala que rala, a tcheca no chão Empina, empina esse rabedão Ala que rala, isso Isso fode Ala que rala, a tcheca no chão Empina, empina esse rabedão Ala que rala, a tcheca no chão Não para não, não para não Oiii, oiii Esse rabão O rabão O rabão O rabão bateu os nerds Internet de qualidade Esse rabão Chegou o professor O professor na putaria Tá gravando? Arieto, divulgações Isso aí é design Ai que saudade 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 de aglomeração Ai que saudade de aglomeração De cê tava a garrafa de uísque Na frente do paredão Ai que saudade de aglomeração Ai que saudade de aglomeração De bevar as novinhas ralando Ralando a tcheca no chão Fala que rala a tcheca Esse rabão Isso de menor Isso fode A lá que rala a tcheca no chão Empina, empina Esse rabão A lá que rala Não para não Pensa o caralho Oi, oi Empina, empina, empina Empina, empina, empina Esse rabão Que eu gosto A vereda inside O rabão Empina, empina, empina Empina, empina, empina Esse rabão Empina Ai, ai, se fode Empina, empina, empina Empina, empina, empina Esse rabão Mais chucalabra, gravações A maloca de A maloca de Pau da Lima Tá aí Sessuarana Nova Brasília Pau da Lima Vila Canária Galera do Coroado Pernambués Na Arandiba Alto da Cebola Sessuarana A lá que rala A tcheca no chão Empina, empina Esse rabão A lá que rala A tcheca no chão Empina, empina Esse rabão A tcheca no chão Não para não Não para não Empina, empina, empina Olha seu talento, vida Empina, empina, empina Esse rabão Empina, empina, empina Pau da Lima Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina, empina Empina, empina O rabão Tô gravando O professor